Continuando aqui, gente, os nossos estudos sobre esse período da República, a Coluna Prertes, liderada por Luiz Carlos Prertes. Coluna, a formação de um grupo. A Coluna Prertes formou um grupo em 1924, 1925, que percorreu o interior do Brasil, tentando conscientizar a população brasileira, tentando levar a sociedade brasileira, principalmente do interior, o conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil. Toda a patifaria, toda a corrupção organizada há décadas pelas oligarquias. Os tenentes, os militares aí, gente, liderados por Luiz Carlos Prertes, já estavam cansados de todo esse sistema que há anos vigorava no Brasil. Desde lá, a proclamação da República, desde o fim do governo do Floriano Peixoto. Então, está aí, gente, no slide. Tina, como objetivo principal, derrubar os representantes oligárquicos da República Velha, encarnados na figura do presidente Arthur Bernardes. O presidente Arthur Bernardes só fazia, praticamente, aquilo que os ricos e poderosos, os oligarcas do Brasil, principalmente os barões do café, determinavam. Então, isso não é justo. Logicamente, que eles foram perseguidos pelas tropas oficiais. Lembrando, tá, gente, muitos desses indivíduos eram do exército, abandonaram o exército e lutaram contra o próprio exército. Então, é uma guerra civil. Então, formou-se duas frentes de batalha. Uma em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul. Isso ainda em 1924. Depois, essas frentes se uniram e aí, formaram a coluna pretes. Está aí o mapa, olha. Observa como eles percorreram aí o interior do Brasil, passando pelo Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, etc. Então, esses indivíduos, gente, tentavam lutar contra o status quo do Brasil. O que é status quo? Aquela situação vigente. Lembrando, o voto de cabresto, o coronelismo, a política do café com leite. O voto, ele era aberto. Só para vocês terem uma ideia, né? O voto, ele não era secreto. Então, era muito fácil controlar a votação. Então, o movimento tenentista, ele vai estar inserido nesse contexto. Lembrando que nós já estudamos aqui, né? A revolta do 18 do Forte. Então, o movimento tenentista faz parte disso tudo aí, olha. O movimento tenentista está lá na revolta do Forte Copacabana, está aqui na coluna pretes. O que foi o tenentismo? O movimento organizado pela baixa oficialidade do exército, que desejava mudar a situação política e social do Brasil aí na década de 20. Só vou ter sucesso, né? Para a política nacional, né? Só vou ter sucesso efetivo com a chegada de Getúlio Vargas, em 1930, ao poder. Então, acreditavam que com a participação popular, né? Ele chegaria o poder. Os tenentes iriam mudar a situação política do Brasil. Mas isso não aconteceu. Olha o que diz aí o grande historiador Boris Fausto. A coluna, percorrendo cerca de 24 mil quilômetros, fevereiro a março de 27, quando os seus remanescentes deram o movimento por terminado e se internaram na Bolívia e no Paraguai. Ou seja, no final desse percurso gigante, eles foram para o exílio. Então, não tiveram sucesso. Aí você vê duas imagens, o Luiz Carlos Prestes, jovem, à direita, e no centro, o Luiz Carlos Prestes, já com líder da Revolução Cubana, anos depois, o Fidel Castro, né? O ditador Fidel Castro. Então, o movimento, gente, ele percorreu milhares de quilômetros no interior do Brasil e era perseguido pelas tropas oficiais. E aí tinha confrontos, tinha tiroteios, tinha embates, mas infelizmente eles foram derrotados. E para finalizar essa sequência de conteúdo, nós temos aqui a Semana de Arte Moderna, década de 20. Então, gente, as oligarquias e os militares de alta patente que legitimavam o poder dessa oligarquia, eles estavam com seus dias contados. Eles eram duramente criticados em várias direções. A forma de pensar era criticada. E essas críticas chegaram no ambiente da arte, da música, da pintura. Então, aí entra a Semana de Arte Moderna. O professor ou a professora de literatura e arte pode explicar muito melhor isso para vocês. Então, aqui eu vou dar apenas a perspectiva histórica. Então, década de 20, olha, gente, antes da chegada de Getúlio Vargas ao poder, as mudanças gerais pelas quais o Brasil passava refletiam-se em termos culturais. Então, muita coisa estava mudando no Brasil, muitas reflexões estavam surgindo, muitas propostas de mudanças estavam surgindo, como nós vimos aí nas aulas anteriores. E na arte não foi diferente. Então, em São Paulo, em fevereiro de 22, vários artistas se reuniram, né, por várias e várias sessões de conferências, de poesias, de mostras de arte, para expressarem para o Brasil esse novo pensamento artístico. E na época, na época, eles foram muito criticados, esses artistas, né, porque o padrão de arte era o padrão europeu, era o padrão estrangeiro. E aí, muita gente criticou, credo, que coisa ridícula, que coisa feia, aquele quadro, aquela música, né, isso não é cultura. Então, eles foram muito contestados. E hoje, olha só, né, eles são muito valorizados, né, é o modernismo brasileiro. Então, você vê o teatro, onde ocorreu a semana de arte moderna, né, e você vê a comissão organizadora. Grandes figuras, como Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, grandes intelectuais brasileiros vão fazer parte dessa semana de arte moderna. Ou seja, direto ou indiretamente, gente, a arte vai ser utilizada como instrumento de luta política. A arte vai ser utilizada como uma denúncia às questões sociais no Brasil. Tinha como preocupação central a redescoberta dos valores culturais brasileiros. Então, eles diziam mais ou menos o seguinte, gente, bora parar com essa palhaçada de só valorizar os elementos estrangeiros. O Brasil é muito bonito também. E aquilo que não é bonito esteticamente para uns no Brasil, pode ser para outros. Então, vai ser um conjunto de reflexões bem interessantes, bem profundas, do que é belo e o que não é belo. De valorizar os elementos brasileiros, a cultura brasileira. Vamos pintar um quadro? Vamos. O que nós vamos pintar? Uma bela praia? Poxa, mas todo mundo pinta belas praias, belas paisagens. Vamos pintar, por exemplo, o morro. Vamos pintar o morro carioca. Vamos pintar a periferia brasileira. Ai, credo, mas é feio o morro. Será que é feio? Mas isso é a realidade do Brasil. A arte, ela tem essa função de demonstrar a realidade do Brasil. Beleza? Então, aí nós temos grandes pintores aí, grandes artistas, grandes mulheres. Anitta Mafalde, Menotti Delpitia, Oswald Andrade. Você vê esse famoso quadro aí de Tarsila do Amaral. Você vê aí, é um cactos, o sol, uma pessoa humana com grandes braços, grandes pernas. O povo brasileiro, ele é muito trabalhador, isso tem que ser destacado. Então, essa grandiosidade dos membros mostra a força do povo brasileiro. Então, tivemos aí grandes artistas, músicos, escritores, como Cândido Partinari, Vila Lobos, grande cantor, compositor, nessa semana de arte moderna. Então, está aí o Heitor Vila Lobos, grande maestro. Principais características desse movimento, nós temos a consolidação desse estilo artístico, o modernismo, uma fusão de influências. Você juntar os elementos culturais de fora com os nacionais. Eles pensavam o seguinte, não vamos expurgar, excluir totalmente a cultura estrangeira, mas ela pode ser adaptada à realidade brasileira. Ela pode ser misturada à realidade brasileira. Vamos fazer a antropofagia, experimentações estéticas, liberdade de expressão. O artista tem que ter a liberdade de expressão. Mesmo que você ache que aquilo ali não é correto, que aquilo ali não é belo, mas ele deve ter essa liberdade de expressão. Hoje, nós temos muito na nossa sociedade esses ideais modernistas. A aproximação da linguagem oral, da linguagem coloquial e vulgar. Vamos fazer um poema com a linguagem do caboclo amazônido. Vamos fazer um poema com a linguagem do retirante nordestino. Muitos indivíduos não credem. Isso não é arte aí na década de 20. Sim, isso é arte. É a arte que retrata a realidade brasileira. Então, os temas da música, da poesia, das pinturas, eram temáticas nacionalistas e do cotidiano do povo brasileiro. Correto? Aqui nós temos algumas pinturas, alguns poemas. Menotti de Pitcha, com um trecho de um poema. Quem tem, juca mulato, uma tristeza mansa, embaça-lhe o fulgor dos olhos de criança. Ele é outro. O langor andar a abraçar-lhe a pele. Não sabe definir o que há de novo nele. Então, aí, nesse trecho, você vê ele contestando o que é o novo. Ele traz para o debate a questão do mulato, de quem é o brasileiro. O brasileiro, ele é resultado de uma mistura de raças, não é isso? Então, está aí no quadro de Cândido Portinário, o mestiço. Aí você vê a Anitta Mafalde pintando uma escritora de Portugal, utilizando tons de verde, amarelo. Aí você pode observar o verde no vestido, o amarelo lá no fundo. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Então, essa é a visão. Esse é o trabalho desses intelectuais aqui na década de 20, que foram muito criticados, tá, gente? Eles foram muito criticados na época. Então, é isso, gente. Chegamos ao fim da nossa aula. Próxima aula, nós iremos continuar. Próximos vídeos. Feliz Natal, saudações bicolores. Até a próxima!